Bem-vindos ao meu canal novamente e hoje vamos falar se é possível fazer acordo em processos criminais. Então já sabe, fica comigo até o final desse vídeo. Primeiramente, desculpa pela minha voz, mas eu preciso passar conteúdo para vocês, então vai com essa voz rouca mesmo. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Eu cometi um crime, mas eu não queria ser preso. Tem como fazer um acordo? Depende do crime que você cometeu. O artigo 28A do Código de Processo Penal, ele fala que se a pessoa que cometeu o crime e a pena mínima for menor que 4 anos, desde que esse crime não envolveu nenhum tipo de violência e a pessoa que cometeu esse crime confesse perante o promotor de justiça e o juiz aquela prática delitiva, que ele realmente cometeu aquele crime. Então o primeiro requisito, confessar pena mínima menor que 4 anos. Caso o promotor de justiça não oferte a possibilidade deste acordo de não persecução penal, o seu advogado criminalista pode estar pedindo para você esse benefício. Outro requisito também que precisa ter, você precisa ser réu primário. Se você preencher todos esses requisitos, for homologado esse acordo, durante 5 anos você não pode se envolver em nenhuma prática de crime. Passados 5 anos, você cumpriu o acordo, vai ter algumas imposições, algumas obrigações, pode até ser que o promotor fale para você pagar alguma multa. Passados 5 anos, você cumpriu com tudo que foi determinado neste acordo, você vai continuar sendo réu primário. Esse benefício só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos. Caso você descumpra o acordo, ou até mesmo cometa outro crime durante esse período do acordo, você perde esse benefício e o juiz vai voltar a estar analisando os dois crimes que você cometeu. Esse que você fez o acordo e o segundo que você cometeu durante o acordo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui do canal. Obrigada! E aí E aí E aí